E que tal usar espaços livres nas cidades para o cultivo de hortas? A chamada agricultura urbana vem crescendo cada vez mais nas cidades brasileiras e é uma oportunidade para aumentar a produção de alimentos e também fortalecer os laços na comunidade. Esta horta comunitária fica em área residencial do Guará, a 15 quilômetros de Brasília. O terreno é do governo do Distrito Federal, que também oferece assistência técnica, adubos, sementes e ferramentas. Quando o consumidor mesmo produz o próprio alimento, sai um custo quase de graça para ele. Então, no mundo inteiro, as pessoas têm observado que elas conseguem consumir um alimento com melhor qualidade e a um custo mais baixo. A horta tem 2.500 metros quadrados, espaço suficiente para o cultivo de mais de 100 qualidades de hortaliças e ervas medicinais. Os produtos são compartilhados entre 160 famílias e uma parte ainda vai para escolas públicas, orfanatos e asilos. Duas vezes por mês, as famílias se reúnem para a colheita. Cada uma leva para casa uma cesta como essa. Existe também a preocupação com a sustentabilidade. O que sobra vai para a compostagem e vira adubo natural. A água utilizada vem de um poço artesiano, mas a ideia é, em breve, coletar a água da chuva. Ter uma produção comunitária, socialização, bem-estar, saúde, falar de sustentabilidade. E tem tanto espaço vazio, que é espaço público, que a gente poderia estar usando justamente para fomentar a agricultura urbana. O Nicodemos é quem, com toda a sua vivência, tira dúvidas sobre as ervas medicinais. Ele ainda aproveita para se divertir com o neto Manuel, de dois anos. Está passando para ele já o gosto pela horta, pela natureza? Se deixaram que ia colher tudo. Verdura, tomate, né? Tomate.